Oito e meia, passageiros e funcionários trocaram socos e xingamentos dentro de um voo no Chile. Um grupo de passageiros, que tinham já tomado umas e outras, estava causando transtornos. Aí o comandante do avião pediu o quê? Que eles fossem retirados da aeronave. Mas os passageiros se recusaram a sair. E aí, o pau quebrou. A decolagem atrasou, minha gente, em uma hora por causa dos bebuns. O voo só partiu depois dos quatro descerem.